Se Florianópolis é uma cidade bela, magnífica, é assim, em cantos mil, cheias de belezas, sem fim. Qualquer recanto que se escolha a morar nessa floripa, o morador vai encontrar progresso, lazer, associados e um clima de relativa segurança. Estamos, no momento, na Ponta do Leal, estreito, onde termina a Avenida Beramar Continental, uma região de descanso. De certo, um dia, quem sabe, teremos a extensão concluída pelo município de São José até a BR-101. Toda a área é um convite para o descanso e lazer. Neste dia magnífico e solarado, estamos a desfrutar da paisagem do lugar, que se tornou bela, magnífica, com a obra da Beramar Continental. Uma avenida larga, com várias áreas de estacionamento e de lazer, recriação, descanso e prática de atividades esportivas. E a paisagem, a visão que se tem do lugar, do mar, da ilha, do continente, das pontes, é espetacular. E o progresso e as edificações novas estão à vista de qualquer um. Saindo da Avenida Beramar Continental e adentrando pelas ruas mais um pouco até a orla do mar da Ponta do Leal, quando preparamos com um verdadeiro paraíso, quase particular, de praia. A Avenida Beramar Continental e adentrando pelas ruas mais um pouco até a orla do mar da Ponta do Leal. A Avenida Beramar Continental e adentrando pelas ruas mais um pouco até a orla do mar da Ponta do Leal. Amém. Um magnífico visual com a nova iluminação, estreito, continente, Florianópolis. Agora vamos até o início da Avenida Biramar Continental, até debaixo da ponte Hercílio Luz. E depois em cima da ponte, para desfrutar de outra vista panorâmica desta magnífica Avenida Biramar Continental. E aí nós terminamos o nosso filme sobre Biramar Continental, estreito, Florianópolis e Ponta Toleal. Música 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 Música